...dele no projeto, ele que participou também da parceria Uberlândia-Assada-Cruzeiro. Começando então as emoções de Araguari e Rede Cuca, sacou pra cima do Reinaldo, Valentino de Manchete, vem o Reinaldo pra atacar, primeira defesa do Pedro Tomasi, Canhoto levanta na entrada de rede, Bruno Temponi. Essa bola tá em jogo, Tomasi foi lá conferir, Canhoto na bola de segunda do Temponi. Saque curto pra cima do Mikael, Valentino chamando o Nairton, bloqueado, bloqueado, volta dentro. Temos 1,97m, ele joga pro alto, solta o braço, bom trabalho do Pedrinho Tomasi, vem o Gonçalves pra amassar a primeira, hein? Sem paciência. Saque do Maicon, flutuante no Yudi, Valentino pro Nairton, Tomasi na defesa, Canhoto inverte de Manchete, Gonçalves tem que se virar, cobertura do Rafinha, bola pra entrada de rede, Reinaldo, que defesa do Gonçalves. Temponi, jogou na infiltração, Valentino pro Reinaldo de novo, empurrando o bloqueio, Yudi cobre, primeiro grande rali, Valentino pro Reinaldo de novo, toca no bloqueio, vai embora. 2,04m. Yudi na recepção, Valentino pro Nairton, toca no bloqueio, que recuperação do Canhoto. Pietro levanta pro Gonçalves, toca no bloqueio, vai embora. Grande ponto do Araguari pra empatar. Nairton, recepção do Temponi, é pra ele, Temponi na diagonal, o que fez o Rafinha agora, Yudi espetacular, essa volta de graça, Canhoto pelo meio, Álvaro fica no bloqueio. Saque vem pra cima do Reinaldo, quem vai levantar é o Yudi, Reinaldo contra o triplo, na paralela. O que fez o Pedro Tomasi agora, Valentino com o Miká, é um tocaço do Álvaro. Boa temporada, como titular, perdeu a vaga aí pro Cubano, mas é um oposto destacável. Que recuperação do Pedro Henrique, Pedro Tomasi pro Gui Araújo, foi bloqueado, cobertura do Pietro, Pedro Henrique, Gui Araújo, bate no bloqueio, Rafinha salva, Valentino pro Reinaldo, largadinha, cobertura do Temponi, é bola pro Gui Araújo, na diagonal, que pontaço do Araguari. Rafael sacando no Reinaldo agora, Zé Nairton, voltou nele, Yudi, indecisão, Rafinha conseguiu jogar pro lado de lá, Pedro Henrique com o Gui Araújo, pra empatar o jogo, tudo igual. Temponi, saque curto, Mikael na recepção, é pra ele, toca no bloqueio, Temponi cobre, Canhoto pro Maicon, virada do Araguari. E o saque é do Valentino. Flutuante pra cima do Temponi, Canhoto no tempo, Costas não definiu, Pietro, vem Yudi, foi bloqueado, Rafinha chegou. Vai voltar de graça, Tomasi, Canhoto pro Maicon, aí ele amassa na paralela. Gonçalves, Rafinha bota na mão do Valentino, Nairton, Gonçalves salvou, Tomasi, vem o Maicon na entrada de rede, toca no bloqueio, Rafinha cobre, Valentino, Nairton ficou atrás pra ele, defesa do Tomasi, Canhoto com o Maicon de novo, Reinaldo na cobertura, Valentino, outro levantamento ruim pro Nairton, foi bloqueado, Rafinha cobre, e mais um pro Nairton na rede. Vitória do Araguari no primeiro sete. Kane, 11 a 9 pra Blumenau no primeiro sete. Saque do Yudi, começando as emoções da segunda parcial, Gonçalves bloqueado, mas a bola vai embora. Recepção do Bruno Temponi, Canhoto com o Maicon, que bola foi essa, que bola foi essa do Maicon. Lá na lua, vem muito alto, a bola de velocidade, confrontando isso, passa a frente ao Araguari. Que paulada agora pra cima do Rafinha, grande recepção, e aí bola de aquecimento agora do Gabriel Mussi. Que saque espetacular agora, dificuldade pro Valentino, Nairton, defesa do Pedro Tomasi, vem o Maicon, pra marcar mais um ponto pro Araguari. Saque do Yudi, ele vem no flutuante. Maicon entra de toque pra recepcionar, Gonçalves na saída de rede. Que defesa foi essa? Gonçalves de novo. Troca o seu levantador, o Marcelo Negrão. Yudi. Reinaldo aliviou pra cima do bloqueio, cobertura do Gabriel Mussi. Jonas levanta, Reinaldo bloqueado. Mas e pra fazer a recepção, passe a mais. Pedro aciona o Gui na entrada, que converte. Jonas, Reinaldo, defesa do Pedro Tomasi na diagonal. Pedro Henrique levanta, Tempone, Tempone. Maicon, Jonas levanta, Reinaldo. Fica no bloqueio. Desce, Reinaldo. Vamos ver se foi o Gui Araújo ou o Pietro quem fechou a porta. De novo o Reinaldo. E o 7 acaba com o fake news. Era melhor que fosse mentira. 25-17 pro Araguari, Gurgia. Início da terceira parcial no saque do Canhoto. Pra cima do Evaldo. Jonas levanta pro Nairton. Toca no bloqueio. Maicon na cobertura. Vem o Gonçalves pra empurrar a condução. Yudi na recepção. Jonas com o passe na mão. Bola de aquecimento agora. Que paulada. Frank, Frank, bota pra baixo. Chegou o Frank no tempo esquerdo. Pancada do Yudi. Que trabalho do Tomasi. Agora foi bem pra largada o Bruno Temponi. Evaldo. Jonas. Type pro Yudi. Cobertura do Gonçalves. Canhoto. Maicon. Pra cima do Evaldo. Essa bola não volta. Recepção do Maicon na mão do Canhoto. Tome bola pro Maicon. E do Maicon pro chão. Saque excelente do Pietro. Bola direto no chão. Fez um flutuante curto. Canhoto. Ui, ui, ui. Embadas. Limpo na leitura da arbitragem. Evaldo. Jonas com uma das mãos. Agora o bloqueio engolindo o Mikael. As bolas acionadas. Flutuante do Maicon no Rafinha. Jonas na maior distância pro Yudi. Fica no bloqueio. Pietro. Pietro. Bota o Yudi pra descer. 21 horas. É um horário bom pra se servir a janta. Que tocaço no lente em quadra. Que saque espetacular do Mikael. Olha o Redicuca aí. Arregação das mangas cai pra uma diferença. E o Mikael dando show na partida. É o principal pontuador do Redicuca com 11 acertos. Passou o Nairton que soma 10. Saque encaixado. Gui Araújo foi quem recepcionou. Vai ter que se virar o tempone. Defesa do Evaldo. Valentino chegou quebrado. Yudi vai atacar. E voltou no pé. Frank. Grande saque no Maicon. Canhoto. Maicon. Bota no chão. 25, 24. Terceiro match point Araguari. Maicon. Tranquilidade. Bota no chão o Maicon. Mais uma vez na entrada de rede. Décimo sexto ponto do ponteiro. Todos eles convertidos em ataques. Flutuante do Álvaro no Evaldo. Jonas pro Nairton. Fica no bloqueio. E o jogo acabou. Vitória do Araguari. 3, 7 a 0. 27, 25, 25, 17, 26, 24. Vitória importantíssima, hein? Sem perder setes. Isso porque a Panha leva ao que tudo indica. Também vai fechar por 3 a 0 diante do Moc América. Vitória, 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 Vitória